Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, estamos começando mais um LD Notícias aqui na TV Lagoa Digital, são 11 horas e 18 minutos aqui na TV Lagoa Digital. Iniciando mais um LD Notícias, bom dia a todos. Começando aqui, a primeira notícia. Hoje, na primeira notícia, pelo segundo dia, Imperatriz atinge 100% de ocupação de leitos e enfermaria públicos pela Covid-19. Dados da Secretaria do Estado de Saúde, nesta sexta-feira, 5, dois hospitais da cidade já haviam anunciado que atingiram 100% de ocupação dos leitos aí na cidade de Imperatriz. Olha, o bebê que perdeu a mãe para o Covid-19 tem alta no hospital lá em Imperatriz, no Maranhão. Agora é só eu e você, diz o pai da criança, né? O pequeno Bento teve alta na quinta-feira, dia 4, no Hospital Macrorregional de Imperatriz, após ter nascido prematuro, né? E é uma cesárea de urgência e a mãe, a menina era universitária, Luanda Gugel, né? De 24 anos, morre em decorrência de complicações do Covid-19, horas depois do parto, né? Então, tá vendo aí, uma jovem de 24 anos perdeu a vida aí com a doença do Covid-19, né? E nós temos aqui também, a governo autoriza igrejas a manter culto durante o período de restrição no Maranhão. O governo reuniu com lideranças religiosas que garantiram o cumprimento de diversas medidas para conter o novo coronavírus. Há recomendações para cultos por até duas horas. A feirinha de São Luís volta a ser suspensa pela Prefeitura por causa da pandemia do Covid-19. A tradicional evento já havia sido suspensa em 2020, mas chegou a retornar. A medida de suspensão vale até o dia 28 de março, segundo a Prefeitura. Contribuintes têm até o dia 9 de março para emitir guia de pagamento do Alvará 2021 em São Luís. O documento pode ser emitido aí pelo site da Secretaria Municipal da Fazenda, a CFAES, aqui no Maranhão, né? O homem é preso a divulgar vídeos íntimos da ex-namorada em São José de Ribamar. Segundo a polícia, o homem enviou imagens para familiares da ex-namorada logo após o término do relacionamento. Ele nega o crime, né? Vacina em Manaus, idosos de 65 a 69 anos, pode-se vacinar contra a Covid-19 neste sábado. A vacina em Manaus, ela está bastante adiantada, né? Porque lá eu acho que devido àquela gravidade que houve na cidade de Manaus, então as pessoas já de 65 anos a 69 já estão hoje neste sábado começando a tomar as doses das vacinas. E existem sete pontos diferentes que estão sendo, aplicando a imunizante na capital para os grupos prioritários. O Brasil registra 75 casos e 1.800 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, né? Você vê que a média do Brasil antes era média de 1.000, né? Hoje já está em 1.800, né? Então aí está crescendo muito o número de mortes no Brasil em 24 horas. O Brasil, olha para você ver, o Brasil é o terceiro país com mais casos na Covid-19. Atrás apenas aí dos Estados Unidos, com 28 milhões, da Índia com 11 milhões, e é o segundo com maior morte pela doença, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, né? Então ele é o segundo em casos de morte já com problema da coronavírus aqui, sobre a doença, né? Sobre a pandemia. Olha aqui, nesse caso aqui, a festa clandestina com cerca de 200 participantes, é flagrada na chácara no Rio Preto. O guarda civil municipal recebeu a denúncia e encerrou o evento. Convidados formaram fila de carros para ir embora. A polícia fecha a casa noturna e donos são multados em 50 mil reais após evento com aglomeração em Curitiba. Olha, a equipe de fiscalização encontrou o estabelecimento funcionando na madrugada deste sábado dia 6 e clientes foram flagrados sem máscara, contrariando o decreto com medidas contra a Covid-19. Eu acho que, gente, é o seguinte, devido a essa gravidade do Brasil, dessa pandemia, eu acho que os municípios do Brasil, as cidades brasileiras, deveriam adotar essa alternativa aí de multa para as pessoas, porque a gente vê que o Brasil, as pessoas continuam levando, eu acho que sem responsabilidade, sem ter conscientização, e aí só vai mesmo com multa, que é para ver se as pessoas, entendeu, conseguem obedecer mais as normas de segurança contra essa doença, né? Eu acho que aí as cidades brasileiras deveriam adotar essa estratégia de multa, né? Seria uma coisa interessante para realmente ver se as pessoas cumprem com as exigências sobre a doença do coronavírus. A seguir, vamos ver a situação do coronavírus aqui na cidade de Lago do Mato. Agora nós vamos ver aqui, vamos ver como é que está aqui o caso do boletim da Covid-19 aqui na cidade de Lago do Mato, né? A Lago do Mato continua aqui, doses recebidas 326, doses em estoque 104 vacinas, não tem estoque, é a aplicação da primeira dose, 183 casos já foram aplicados na primeira dose, na segunda dose 39 casos foram aplicados, trabalhadores de saúde 105 casos, pessoas de 80 ou mais 76 casos, indivíduo com comorbidade 1 caso e pessoas de 70, 74 1 caso, suspeito 27 casos, já foram suspeitos aí, descartado 1.005, monitorado 64 casos, confirmado 1.101, recuperado 10.31 e óbito 6. Olha, você pode observar que o contágio aqui, o crescimento aqui na cidade de Lago do Mato está muito grande, você vê ontem estava 1.077, hoje já pulou para 1.000 em 24 horas, aí já teve uma crescima aí de 24 casos, em 24 horas, né? De 77 para 71 dá o quê? 24. Esses 24 casos em 24 horas, em termos de percentual de crescimento, aí tem um crescimento aí de 2,22%, a estimativa de 2,22%. Esses 2,22% multiplicado em 30 dias, chega aí a quase 70%, né? A quase 70% em 30 dias, isso significa que o aumento aí em 30 dias e continuar nesse mesmo patamar, nesse mesmo ritmo, aí vai atingir uma média de 700 pessoas dentro de 30 dias aqui na cidade de Lago do Mato. Então precisamos ter muito cuidado, vamos se prevenir, vamos realmente ter consciência do que está acontecendo, que a situação no Brasil e no mundo está muito grave, principalmente no Brasil, né? No Brasil está sendo realmente o pior país em termos de controle dessa doença, né? Então aqui é uma cidade pequena, a gente pode muito bem as pessoas terem consciência e tentar, entendeu? Reduzir o máximo disso aí, porque a coisa vai se agravar mais e mais aqui na nossa cidade e em todo o Brasil. A situação vai ficar muito difícil, né? Já tem várias capitais aí com 100% dos leitos ocupados, né? E a Lago do Mato é uma cidade pequena e a gente precisa ter muito cuidado, principalmente porque a cidade de Lago do Mato, a gente não tem um suporte ainda, não tem um suporte adequado para doentes, entendeu? Aqui nós não temos respiradores, né? E não temos ambulância UTI, entendeu? Então tudo isso aí é perigoso para a gente que está aqui isolado nessa cidade do interior, né? Então vamos precisar, a gente precisa ter muito cuidado, entendeu? Vamos se prevenir, vamos usar máscara. As pessoas continuam teimando, andando na rua sem máscara. Eu acho um absurdo, sabe? Nós temos que se prevenir, entendeu? E seria muito importante isso aí. Vamos voltar aí com o nosso LD Notícia. E segunda-feira a gente vai continuando aí, informando sempre aí para todos aqui na cidade, a situação do boletim aqui do coronavírus na cidade de Lago do Mato. Atenção, 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 atenção. Atenção, 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 atenção. Venha conferir, nossa amostra, MECA Dima Benazer. A ferida, já tem saiva, 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 saiva. Organização Dima. Atenção Dima. Banho, pincadura, que delícia. Na panho, pincadura, que delícia. E os produtos, tudo, todos, 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 todos. E os melhores sabores da cidade e diversos seus gados. E o plano, e a pura, e a demícia, e o melhor, sempre, 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 o melhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Voltaremos aí na segunda-feira, a partir das 11 horas, com mais um LUD Notícia aqui na TV Lagoa Digital. Música Ofrecimento Diniz Eletromóveis, um dono do menor preço. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Música 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 Música